Glória tem 72 anos e há seis meses iniciou o tratamento contra um câncer de colo do útero. Ela descobriu a doença durante um exame de rotina. Eu fiz um preventivo, aí no preventivo não vi o colo do útero. Então eu fiz de fazer ultrassom, aí no ultrassom dei um tumor de 4 centímetros. Há 25 anos, Glória teve câncer de mama e se curou. Agora segue confiante para se curar também do câncer de colo do útero. Ela já fez seis sessões de quimioterapia e 26 de radioterapia. O tratamento é feito no Hospital do Câncer em Divinópolis e no Hospital Mário Pena em Belo Horizonte. Terminado a quimio e a rádio, passou uma semana e fui em Belo Horizonte fazer a bracterapia. Duas sessões por semana. Gastou mais duas semanas. O tratamento ao todo foi dois meses. Agora um mês, em fevereiro, tem que fazer o retorno para ganhar alta, para pegar alta. O câncer de colo do útero é o terceiro mais comum entre as mulheres, ficando atrás apenas do câncer de pele e do de mama. O Inca Instituto Nacional de Câncer estima 17 mil novos casos de câncer de colo do útero neste ano no país. O índice de risco é de 15,8 casos para cada 100 mil mulheres. Em dezembro do ano passado, o Hospital do Câncer em Divinópolis fez 449 serviços de acompanhamento e tratamento de câncer de colo do útero. Normalmente, como a gente avalia uma lesão precursora, geralmente a lesão precursora a gente faz ou biópsia ou uma retirada de parte do colo do útero. Quando essa lesão é mais invasora, dependendo, a gente vai partir para a cirurgia. Quando o tumor medir 2 centímetros de tamanho. Até 2 centímetros a gente pode operar, que é a retirada do útero, do colo e das tubas uterinas. E dos linfonodos. Só que quando ele é acima de 2 centímetros, aí a gente tem que partir para a quimioterapia e para a radioterapia para o melhor prognóstico. A ginecologista alerta para os sintomas da doença. Geralmente, ele vai manifestando. Ou com corrimento vaginal, com cheiro forte, ou com sangramento entre as relações sexuais, ou um sangramento esporádico. Mas ele vai manifestando. Em algumas formas, ele pode não manifestar. Por isso a importância de a gente colher o Papa Nicolau. Para chamar a atenção das mulheres, foi criada a campanha Janeiro Verde. A detecção precoce da doença aumenta bastante as chances de cura. A vacinação é disponível pelo SUS em crianças de 9 a 14 anos. Meninas e meninos. Na rede privada, ela é disponibilizada também, só que a gente tem que pagar, de 25 a 45 anos. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer a prevenção com a vacinação, porque ela previne contra os vários tipos de HPV, porque a gente tem mais de 150 tipos de HPV. E alguns tipos de HPV causam câncer. Geralmente, os 6, o 11, o 18 e o 16. Glória tem 6 filhos, 14 netos e 2 bisnetos. Ela se enche de força na família para vencer mais esta batalha. Estou curada, estou feliz. Uma pessoa, eu sou mais feliz. Depois que eu dei o câncer, a primeira vez, eu já fiquei uma pessoa mais feliz, porque a gente dá mais valor à vida. Depois, que eu fiz a guarda segunda, eu ainda quero tornar uma pessoa melhor.